Rolinha ensinada Rolinha fica logo assanhada Não perco tempo, escrevo logo um bilhetinho E mando no biquinho da Rolinha ensinada Eu sou daquele tipo, quando eu gosto eu mando a rola Eu sou daquele tipo, quando eu gosto eu mando a rola Minha Rolinha tá ficando acostumada Por conta própria vai atrás da mulherada E toda vez que vê uma mulher bonita Fica assanhada, bate as asas, se agita A mulherada acha isso uma gracinha Não pode ver uma rola que já pensa que é a minha Eu sou daquele tipo, quando eu gosto eu mando a rola Eu mando a rola Eu sou daquele tipo, quando eu gosto eu mando a rola Porém agora eu tô vivendo um dilema Minha Rolinha está perdendo as penas E preocupado sem saber o que fazer Procurei um especialista para tentar entender Ele me disse o que está acontecendo Ele disse que o problema é que minha rola tá crescendo Eu sou daquele tipo, quando eu gosto eu mando a rola Eu mando a rola Eu sou daquele tipo, quando eu gosto eu mando a rola Eu mando a rola, eu mando a rola, eu mando a rola Eu sou daquele tipo, quando eu gosto eu mando a rola Eu mando a rola Eu mando a rola Eu sou daquele tipo, quando eu gosto eu mando a rola Eu mando a rola, eu mando a rola, eu mando a rola Tchau, tchau